Meu nome é Arlete Bocão Pinto, moro no assentamento Conquista da Fronteira, em Ilha Negra. Sou bolsista do ICL e sou muito grata pela oportunidade que tive. Foi momento de aprendizado, de reflexão, de ensinamento. Obrigado por tudo, por quem patrocinou o curso. Só tenho que agradecer. A minha palavra é gratidão.